Chegando mais uns 60 segundos do Benjo, eu vou falar que vitória do Flamengo, vitória de Dertadores mesmo, buscou o resultado duas vezes, golaço do Arrasca, o Olé lá na Argentina, escreveu lá, é um time cheio de monstros, então o Flamengo aí está se acertando, o Flamengo é o melhor time do Brasil, você pega nome, elenco, tudo não tem para ninguém, agora tem torcedor do Flamengo, não precisa parar de deixar o Sábio com o Rogério Semi, é torcedor do Telinha, torcedor quer ganhar todo o jogo, espetáculo, show, não dá, não existe time no mundo que ganha bem todo o jogo, que joga bem todo o jogo, vai perder, vai jogar mal, agora precisa dar paz, para esse negócio de Renato Gaúcho, Renato Gaúcho tem que trazer, tem que apoiar o Rogério Semi, o elenco gosta dele, a diretoria gosta dele, entendeu? Flamengo tem que ter união, está na Libertadores, tem tudo para ganhar de novo, agora o Gustavo Henrique, esse sempre me passa em segurança, bom, menos hein galera, é nóis!